Alguma novidade com relação aos CACs? Poxa, tudo que eu pude fazer por decreto e portaria de ministro, eu fiz Você, o CAC, está podendo comprar fuzil O CAC que é fazendeiro, compra fuzil, o 762 Marabéns, presidente Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô É! O povo armado jamais será escravizado Eu sei que custa cá Tem que comprar é feijão Cara, se você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar Eu sou um cara Uau